Bom dia a todos, havendo número legal sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos, saúdo deputado Filipinho Raves, deputado da Verônica, deputado Guilherme Della Role, meu irmão vice-presidente da CCJ, deputado doutor Serginho, deputado Fred Pacheco, deputado Luiz Paulo, deputado Carlos Mink, deputada Célia Jordão, deputado professor José Mar, deputado Flávio Serafim. Bem, iniciando os trabalhos, nós fizemos ontem, e já sei que foi objeto de discussão no grupo de assessores, a questão de ter sido um prazo exíguo em relação a essa pauta extraordinária. Mas o fiz porque, em primeiro lugar, respeitando o regimento. O regimento determina que, para exceções extraordinárias, a gente tem 12 horas de antecedência da publicação do edital e nas pautas ordinárias, as reuniões ordinárias, nós temos 48 horas. Portanto, nas pautas ordinárias, a gente está sempre tornando público o edital e publicando o edital com quase uma semana de antecedência, e fizemos essa pauta justamente num acordo de procedimento com a presidência, para que a gente possa desafogar, desengarrafar o número de PLs. Eu sei que não depende apenas da CCJ, e tem sido crítica da casa, as comissões temáticas, algumas comissões temáticas não estão conseguindo dar conta da quantidade de PLs. Mas a gente tem uma missão que é importante, e sobretudo os deputados estreantes aqui na casa vão perceber que, daqui a pouco, quando o jogo começar de verdade, chegarem as pautas, as matérias, as mensagens de governo, quando começarem as discussões relativas ao orçamento, a gente vai ter menos tempo para discutir projetos nossos. Então, sempre que possamos, sempre que pudermos desafogar o volume de processos, esses processos temáticos, esses no caso da pauta extraordinária, são os projetos que já nos deparamos na semana passada, o deputado Luiz Paulo deu parecer pela CCJ em um dos casos, eu dei parecer em outro, são projetos que falam sobre fila de vacinação, são projetos que perderam totalmente o objeto, porque falam da Covid, aliás, teve uma produção, foi a primeira casa no Brasil que fez o trabalho remoto, nós tivemos uma produção intensa, respeitamos a pandemia, perdemos dois colegas nessa casa, só que esses projetos definitivamente perderam o objeto e o regimento é claro, o 143 do regimento ele diz de forma objetiva que restam prejudicados aqueles projetos que, por razão da perda de objeto ou da própria temporalidade, eles se perderam com o tempo. Então, o objetivo disso é que não mais possamos permitir que os projetos cheguem à pauta, atrapalhem a pauta, de modo que nós da CCJ vamos dar parecer verbal no plenário pela prejudicabilidade. Então, é melhor apresentar os projetos, eventualmente votar em bloco e dar prejudicabilidade que, dessa forma, a gente já desengarrafa mais de 50 projetos e permite, sobretudo, que os projetos de 2023 possam avançar e a gente possa ter matérias relevantes à frente. Quero também, sobretudo, me dirigir à deputada Verônica, que tem um pedido de medalha por conta de uma comemoração agora e é legítimo que a V. Exª entregue a medalha para sua homenageada, que nós estávamos com problemas na Comissão de Normas Internas porque havia uma discussão com a casa de fazer as sessões por modo online. Eu defendo isso porque todos nós que estamos nas comissões, a gente sabe que muitas vezes é difícil ter quórum para deliberar nas comissões temáticas, ainda mais na Comissão de Normas Internas, que fala, na maioria dos casos, salvo quando é uma excepcionalidade de uma sabatina para alguma indicação, mas na maioria das vezes é deliberação sobre comendas, sobre medalha tiradente. Então, nenhum deputado vai presencialmente participar de reunião deliberativa sobre medalha. Então, claro que, enquanto perdurar a hipótese dos trabalhos remotos, que eu sou contrário, eu sou favorável ao trabalho presencial o tempo inteiro no plenário, inclusive, mas enquanto tivermos essa saída, essa brecha dos trabalhos remotos, fazer. Então, está aqui o compromisso que, nas normas internas, a gente vai fazer uma força-tarefa de votar o maior número de medalhas. De vossa excelência é a primeira a entrar em pauta e automaticamente vem a plenário. Então, nos próximos dias, vai a plenário a medalha de vossa excelência. Então, feito isso, declaro aberta a sessão extraordinária, conforme edital publicado, que, como falei anteriormente, falam de que todos os projetos têm por objeto a temática da Covid. Então, nesse sentido, assim como fazemos nas reuniões ordinárias, nos projetos que versam sobre, os pareceres versam sobre prejudicabilidade ou anexação, a minha sugestão é de votação em bloco dos projetos do 1 ao 52 da pauta, que são justamente os projetos da extraordinária. É, obviamente, que se algum deputado tiver a necessidade de promover uma discussão, pedir vista ou fazer um voto divergente, obviamente que a gente retira da votação em bloco, respeitando o direito de todo parlamentar aqui ou pedir vista ou fazer uma votação apartada. Então, os senhores que aprovam a votação em bloco, permaneçam como estão, aprovada a votação em bloco. Senhores deputados que tenham, dos projetos extraordinários do 1 ao 52, algum pedido de vista ou algum voto divergente, por favor, aponte qual item da pauta para que nós possamos retirar do bloco. Deputado Luiz Paulo, deputada Célia. Presidente, eu procurei ler a emenda dos 51 projetos e V. Exª tem razão de uma forma geral. Mas há algumas poucas exceções que é possível aproveitar o projeto para trazer o tema para os dias atuais. Então, nesse sentido, eu acho que o projeto número 3, que tem como emenda, modifica a lei 6041 de 11, para ampliar a possibilidade de transferência voluntária de recursos do Fundo Especial da Alerja. Talvez seja pertinente a retirada de pauta por uma sessão, para ver se a gente há a hipótese do seu aproveitamento. Deputado Luiz Paulo, sem qualquer divergência, os que V. Exª ou qualquer deputado apontar como questionáveis, a gente retira de pauta e faz a discussão, seja por uma sessão ou por quanto for necessário. Na mesma linha, eu aponto aqui também o número 12 do deputado Rosenberg Reis. Determina a obrigatoriedade da utilização de máscaras de proteção para trabalhos que manipulem alimentos diretamente ao consumidor em estabelecimentos comerciais, na forma que menciona, mesmo após o controle da pandemia do novo coronavírus. A gente perderia uma sessão para aprofundar a leitura, porque é após e não durante. O motivo de inclusão desse 12 é só porque na justificativa, na emenda, o deputado Rosenberg é claro, mas na justificativa e, salvo engano, no corpo do PL dele, ele faz a menção exclusiva à pandemia. Mas concordo com V. Exª que merece uma discussão mais apurada. O 15, porque ele trata do mesmo tema do número 3, para ver se dá para fundir os dois no 1. Enfim, analisar o 3 junto com o 15. O 15 é do deputado Flávio Serafini. O 20, desculpe, é só um erro de digital, está loboral. Essa palavra não existe, é laboral. É só fazer a correla. Está na emenda. Está na emenda, é o loboral. Presidente. Pois não, deputado Verónica. Continuando. Desculpa, desculpa, deputado. Eu não acabei, não. Deputado Luz Paulo. É que são 51, eu estou virando folha por folha como aqui em cada folha. Já me desculpei. Não, não há o que desculpar. Eu respirei, a senhora entrou, mas a senhora tem toda razão. Bom, o 30, eu deixo de opinar, porque não deu para me ler a Lei 8769, e aí estou acreditando em V. Exª, porque eu não sei o que ela alterou. Eu não consegui, não tive tempo de entrar no detalhe do projeto dela. O 4160, os órfãos da Covid-19, inclusive já prejudicado, porque existe uma lei específica da deputada Lucinha, que foi emendada no plenário e estendeu, para além dos órfãos da Covid, para os órfãos de qualquer calamidade pública. Estou concordando. Perfeito. Já está até prejudicabilidade. O 40, eu também não consigo verificar se é só para os servidores da saúde no período da Covid ou é genérico. É, eu até conversei com o deputado Bruno Dauari sobre o tema. É genérico. Exato. É só sobre os servidores da saúde. Mas é, só na Covid? Só na Covid. Então, nada obstacular. O intuito dele era a movimentação de servidores que tinham matrícula em um município, mas cobriam plantão em outros municípios também. Esse 44, que eu sou autor, eu tenho impressão, não deu para verificar, que eu já tinha pedido inclusão na hora do dia, para tentar modificar o escopo do projeto. Então, eu queria ver só se foi mudar uma semana, só verificar isso, não é um médio. Porque se estiver prejudicado, tem que ir mesmo para o ralo, porque perdeu a oportunidade. A gente tenta salvar aqui, ou então a excelência representa? E, finalmente, o 48, do deputado Dionísio Lins, que eu também não consegui lê-lo, só em menta, e não sei dizer se é a questão dos atendimentos públicos, emergenciais e ambulatórios, que ele está se referindo só e somente em relação à Covid. Talvez... É exatamente o mesmo projeto que a deputada Vera apresentou na Câmara, é sobre Covid. Então, está bem. Essas eram as minhas observações, deputada Verônica. Obrigado, deputado Luiz Paulo, deputada Verônica... Desculpa, deputada Célia, depois deputada Verônica. Deputada Célia, Jordão. Passar o microfone para a deputada Célia, por favor. Bom dia, presidente. Bom dia, deputados e deputadas. É dentro dessa mesma linha que o nobre deputado Luiz Paulo colocou, do item 8 da pauta da Extraordinária, que é de autoria do deputado Valdeck Carneiro. Porque, na realidade, ele cria um protocolo de manejo em épocas de endemia, pandemia, e só em um único artigo que ele faz menção ao Covid. Então, talvez, também possa aproveitar o projeto do deputado Valdeck Carneiro, grande deputado, de quem a gente, com toda certeza, sente saudade pelo seu protagonismo e excelência no debate da pauta. E, com relação ao item 33... Só, com relação ao item 8, ele faz menção a um artigo, salvo engano, a um artigo terceiro. A um único artigo na Covid. Mas, da mesma forma, ele justifica, na justificativa toda do projeto, é só sobre Covid. Mas a justificativa não faz parte do texto da lei. Concordo, mas integra a formação de convicção. Mas concordo com a V. Exª, que é um projeto que pode ser melhorado, aproveitado. Porque o texto em si, ele amplia para endemias, pandemias. E o 33 da pauta, que é de relatoria do nobre deputado doutor Serginho, que na emenda dispõe sobre a proibição de comercialização e distribuição de produtos com embalagens, nas quais as datas de fabricação e validade se apaguem ao serem higienizadas com álcool 70. Esse é da pauta ordinária, né? É da ordinária, mas ele também fala da Covid. Então, foi para a ordinária. E aí, o que eu estou querendo colocar é que como existe a extraordinária dentro... Que trata só do Covid, para jogar para a extraordinária pela perda do objeto. O problema é que a gente não pode fazer, porque o edital foi publicado para uma sessão. A gente pode chamar os trabalhos à ordem, inverter a pauta e iniciar a ordinária pelo 33. Só me dá uma parte. Por acaso, quando a senhora falou no 33, eu fui ler o 33 na pauta. Da loteria, da loteria. E como... Vamos jogar. Eu acho que também o do Doutor Serginho merece uma análise, porque ele não está explicitando a Covid. Talvez a gente pudesse trocar a Covid por pandemias e endemias, e fazer a mesma destinação dos prêmios prescritos para o Fundo da Saúde, que é a sua proposta, deputado Serginho. Me parece que dá para salvá-lo. Minha, não. Não. A Marta Rocha. A deputada Marta Rocha. Não, não. A gente não acha que era seu. Não, não. É o 33. O 33 da pauta é a ordinária. O 33 da ordinária. O 33 também tem possibilidade, se não falar em Covid, e trocar por endemias pandemias. Mas ele fala em Covid. Não, mas se trocar. Se trocar com uma emenda. Por isso, quando a gente retira, a gente pode emendar e trocar a palavra Covid por endemias pandemias. Quando for na discussão, a gente entra no mérito dele. Na verdade, deputado Luiz Paulo, é um projeto de dois artigos. O primeiro, ele fala sobre a loteria, que foi instituída por uma lei de 94, e depois, no outro artigo, ele fala, em caráter excepcional, em decorrência da pandemia, do novo coronavídeo, Covid-19, os valores dos prêmios prescritos na loteria, exploradas direto ou indiretamente, serão convertidos em receita do Fundo Estadual de Saúde. Sim, presidente. Mas se a gente emendasse aqui e trocasse a palavra endemias ou pandemias, endemias ou pandemias, a critério do governo. Ele está autorizado a fazer esse remuneramento. Pode ser. Mas é um projeto, incluiu nessa pauta estadunidária, que ele é específico sobre Covid. A inclusão está correta. Tudo que falou na Covid está incluído. É que, muitas vezes, a palavra Covid, se trocada por endemia, pandemia, tem possibilidade de aproveitá-la. Deputada Célia, me perdoe. Eu espero até que não tenha mais pandemia. Já eram essas as minhas observações. Obrigado. Deputada Verônica. Presidente, primeiro, para dizer que eu tenho concordância com o encaminhamento de Vossa Excelência, no sentido de a gente limpar ao máximo a pauta. O acúmulo que a gente tem de PLs tramitando nessa casa, até por economia processual, dá para perceber claramente que muitos desses PLs que tramitavam a época do Covid já perderam o seu objeto. Eu queria só fazer uma sugestão aqui, no mesmo espírito dos colegas que me antecederam, em relação ao PL 3493, do número 9, que dispõe sobre o reservatório de oxigênio. Eu acho também que esse PL poderia ser aproveitado. Deputada Verônica, concordo que, na verdade, todos os projetos 52 são meritórios e, em uma eventual pandemia, são legítimos. A minha preocupação é que, se a gente for salvar, fazer o exercício de salvar os 52 projetos, prevendo alguma nova pandemia, perde-se a temporalidade, porque, por mais que seja meritória a matéria, quando, se Deus permitir, não tenha nenhuma pandemia, mas, quando tiver, será sobre um novo contexto e com novos problemas. Então, a discussão vai ter que acontecer de qualquer forma novamente. E a excepcionalidade trazida pelo deputado Rosenberg, ele prevê, justamente, no auge daqueles problemas de respiratório. Agora, eu não sei se, por força de lei, seria producente que nós forçássemos o gestor de saúde a manter, porque eu não sei o período de validade, uma vez que não há uma demanda tão extensa na utilização de oxigênios, uma vez que a gente força o administrador a manter uma reserva de oxigênio ou qualquer outro medicamento, a gente acaba esbarrando na questão da validade desse material. Presidente, a gente está tendo crise de pneumonia agora em vários hospitais com crianças. Mas não é agora, deputado. Então, eu acho que é... A crise de pneumonia é recorrente e é sazonal. Se V. Exª não quiser acatar o meu pedido, não tem problema algum. Deputada Verônica, a questão aqui não é belicosa. Qualquer deputado que queira tentar fazer o exercício de salvar, está automaticamente retirado. Porque esse PL está, como os outros que também foram retirados da pauta, para observação, para a gente saber se modificando, inclusive com emendas, a gente pode modificá-lo... A gente retira agora com vista da V. Exª. Inclusive alterando a temporalidade. Então, uma série de PLs que foram retirados da pauta, a gente, inclusive, pode aproveitá-los com emendas, retirando, inclusive, a sua temporalidade, porque é meritório, tem fundamento. A gente retira o 9. Então, esse eu percebo que está como os outros que foram retirados, por isso eu coloquei. Legítima, legítima discussão. Está retirada da pauta. Agradeço, V. Exª. Sr. Presidente, eu queria dar uma sugestão. Deputado Luz Paulo. É válida essa hipótese de tentar salvar o projeto em apoio ao deputado que propôs. A gente não está fazendo análise de nomes, e sim de objetos. Na mesma medida que o senhor fez a pauta numa extraordinária de hoje, o senhor pode fazer uma outra pauta para a próxima quarta-feira, só com esses que são revistos. E o deputado que pediu, ou vai trazer, diz, não dá para salvar, mas dá para salvar com esse emenda, e a gente decide no plenário. Perfeito. Perfeito. A gente pode fazer um esforço concentrado de pedidos de vista, que em outros projetos, em pautas ordinárias, teve justamente esse esforço. E acho que é uma característica dessa CCJ, é a tentativa de salvar o projeto dos colegas, mas a gente tem feito com êxito esse processo. Então, é que a gente faça um esforço concentrado de, não só esses da COVID, mas como outros projetos que estão com vista aberta, que a gente possa, ou numa extraordinária, ou colocando no início de alguma pauta ordinária, essa tentativa. Porque aí aquele que levou, fez vista, fez carga do processo, olha, tem como salvar, ou conversei com o autor original. Proponho esse substitutivo. E a gente enfrenta a matéria. Mas, de qualquer forma, estão retirados os projetos apresentados pelos colegas aqui. Deputado Serafine. Não, só para destacar, é que os dois projetos, dois dos projetos retirados de pauta são de minha autoria. E eu, na verdade, estava analisando, entendia que eles extrapolam a questão da COVID, mas estava analisando se ia mantê-los. Então, só para partilhar aqui com os companheiros da comissão, que eu vou analisar se eu quero que eles sigam tramitando ou não. se eu não quiser, eu vou pedir que eles estejam indo para o arquivo e informe a comissão de que tomei essa medida. Perfeito. Obrigado, deputado Serafine. Então, agradeço a colaboração de todos, ressalvados, deixando claro, ressalvados os projetos apresentados pelos colegas. Vamos votar em bloco quais sejam 3, 8, 9, 12, 15, e 44 estão retirados de pauta e a gente vota em bloco esses projetos apresentados. Então, em desprojeto ainda em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, senhores que aprovam o parecer pela prejudicabilidade dos projetos, permaneçam como estão, aprovado, os pareceres foram aprovados, os projetos ressalvados, os retirados de pauta, vão para arquivo. Parabenizo a todos os colegas, peço perdão pela exiguidade do tempo, mas, sem dúvida nenhuma, isso tem contribuído e vai contribuir muito para a celeridade dos nossos trabalhos. Vamos iniciar a ordem do dia do edital de convocação da reunião ordinária, não sem antes fazer uma questão de ordem para que possamos, conforme acordado, no plenário de anteontem, possamos fazer a discussão sobre a questão das frentes parlamentares. Por isso, através da questão de ordem, eu trago a colação o projeto de resolução número 149-A de 2019, que altera o regimento interno da Assembleia Legislativa, especificamente a resolução número 810-1997, vejam bem, a resolução que trata das frentes parlamentares é de 97, para regulamentar a Constituição e o funcionamento das frentes parlamentares de autoria dos deputados Gustavo Schmidt, Luiz Paulo e Samuel Malafaia. Então, vou abrir para que os deputados que queiram fazer a discussão possam discutir a matéria, passando a palavra para a deputada Verônica, que se escreveu, na sequência, deputado Luiz Paulo. Chega a discussão, porque ele está mais ou menos aliado. É discutir quais critérios você apresenta. Só deixando claro uma dúvida aqui do vice-presidente. Esse projeto de resolução, nós tínhamos feito uma discussão umas duas sessões atrás, principalmente aqui com o deputado Mink, deputado Luiz Paulo, que trouxeram a memória do que a Casa já discutiu sobre a matéria, e surgiu a hipótese, deputado Filipinho, da CCJ apresentar um novo projeto de resolução. Ocorre que esse projeto já está em redação do vencido. Ou seja, um projeto de resolução tem todo o íter processual mais lento do que um PL tradicional. Então, dessa forma, por celeridade, por economia processual, esse projeto já está praticamente saneado. Qualquer, e ao meu ver, um texto muito maduro, claro, suscetível a mudanças que a gente possa aqui definir. Só que essas mudanças seriam em cima das emendas de plenário apresentadas em segunda discussão, em cima de um projeto que já está em redação do vencido, portanto, a gente já conseguiria sanear o processo aqui o suficiente para já mandá-lo para plenário. Então, como o texto já é muito maduro, e acredito eu que fruto das discussões aqui agora surgiram apenas uma questão ou outra, a gente consegue encaminhar um substitutivo através de uma subemenda, as emendas já apresentadas, e aí o texto já vai para plenário e já será convertido em resolução porque não cabe mais outra discussão no plenário. Então, a ideia de utilizar por economia processual esse processo que já foi amplamente discutido. Deputada Verônica. Presidente, na verdade, há cerca de duas semanas atrás, acho que foi semana retrasada, nós consumimos uma boa parte do tempo aqui da CCJ para debater algo que a gente está percebendo, que há uma certa demanda represada na Assembleia Legislativa em relação à instalação das frentes parlamentares. Eu confesso à vossa excelência que por mais que eu tenha debatido isso aqui na CCJ e também lá no plenário, me faltou realmente tempo, disponibilidade de tempo para que eu conseguisse me debruçar e ler essa resolução que a vossa excelência está apresentando. até me desculpo, eu deveria ter me debruçado, lido, estudado, até para poder fazer a minha fala de uma maneira mais assertiva do ponto de vista do que está sendo proposto. Inicialmente, o que eu penso? E se na resolução proposta por vossa excelência isso tiver contido, não tem problema nenhum. Primeiro, eu falei que eu tenho concordância que... A resolução é da autoria do deputado Luiz Paulo. Não, é porque vossa excelência que apresentou, nesse sentido, vossa excelência apresentou a proposta do deputado Luiz Paulo, eu já entendi. Algumas preocupações. Eu compreendi quando vários deputados manifestaram preocupação com a quantidade de frentes parlamentares protocoladas. Como essa legislatura tem deputados e deputadas que querem muito trabalhar, produzir, mostrar serviço, então teve gente que chegou apresentando várias frentes parlamentares. Isso não é ruim, mas a gente compreende a preocupação da mesa diretora, do presidente da casa, de ter um número meio que acima da média das legislaturas anteriores. E a gente sabe que tem que ter um certo regramento nesse sentido. Essa era uma questão. A segunda questão é o objeto na hora de apresentar a questão da frente parlamentar, apresentar de maneira clara qual é o objeto de luta apresentado pela frente parlamentar. Essa é uma segunda questão. Uma terceira questão é o que está colocado no regimento, o número de assinaturas de partidos, cumprimento da regra. Quarto, eu também acho se está na regra ou até mesmo se é uma praxe da casa, porque eu ouvi coisas divergentes e fui ouvindo todo mundo, mas eu, por exemplo, quando cheguei na CCJ, me disseram assim, olha, mas é praxe, não está na regra, mas é praxe. Aí a gente foi fazendo porque é praxe. E teve gente que disse assim, não, está na regra. Então, se está na regra ou se é uma praxe da casa, tem que ser feito. Do que eu estou falando? da publicação em diário oficial, porque se não, fica uma coisa que a gente não consegue saber quem é quem. Eu protocolo 10, vossa excelência protocola 20, MINK, que é o mais bonito de todos, vai lá e protocola 30 frentes parlamentares e todos nós, por nosso desejo, vontade de lutar pelo povo, lançamos essas frentes parlamentares e elas passam a valer. precisa ter, se não tem, se é praxe e não é regra, então agora vai ter que ter a regra de publicação pela mesa diretora, porque senão, eu protocolo, até usei o deputado, aquele deputado do, 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 do Alberto, como exemplo, vai que por alguma circunstância do destino, né, usei ele como exemplo, foi um péssimo exemplo, eu e ele nesse sentido. a gente apresente a mesma frente parlamentar, alguém vai ter que decidir, vai ter que olhar, ver quem é que protocolou primeiro, quem é que protocolou depois, tem que ter algum tipo de regra que aprofunde mais e melhor para o estabelecimento da, e por último, por último, não pode ter veto, veto político, que é o seguinte, né, vamos supor, eu não quero que o coleguinha discuta meu tema, porque eu acho que eu sou o dono do tema, ou a dona do tema, aí eu acho que não tem que ter, eu vou lá, converso com dois, três, e aí eu não quero que você discuta o tema, eu sou presidente da comissão, e não pode ter veto político, veto político não pode ser critério para impedir esse ou aquele colega de montar uma frente parlamentar, esse é um quinto elemento, um sexto elemento, que se tiver contido na regra também eu acho bom, que é o seguinte, você tem bancadas de deputados, bancada de sete, bancada de dezessete, bancada de não sei quantos, e aí tem gente que é o bloco de uma pessoa só, eu particularmente acho que todo deputado e deputada deveria ter o direito, e a gente tem que considerar que nem todos vão querer montar a frente parlamentar, mas é que eu acho que todos deveriam ter direito de presidir pelo menos uma frente parlamentar, você imagina a gente criar uma regra que um deputado ou deputada de uma bancada com um ou com dois, não importa, seja impedido de montar uma frente parlamentar por não ter número, eu acho que isso não é democrático, mesmo que seja bancada de uma figura só, de duas ou de três, qualquer deputado pode e deve ter o direito de presidir pelo menos uma, e os outros que são de bancadas mais numerosas, isso também tem que estar assegurado, imagina uma luta política fratricida, porque pode acontecer internamente, a gente é colega, mas todo mundo quer trabalhar pelo povo, e aí chega na hora uma bancada de seis, só pode ter quatro frentes parlamentares, não dá, então se isso tiver assegurado na resolução de vossa excelência, não pode haver veto político, que é, eu não quero que você presida porque você está me incomodando, se não tiver, se tiver garantia de que todo deputado ou deputada pode presidir pelo menos uma, mas há uns gulosos que querem presidir 30, e aí também não há condições e meios possíveis, então, e o regramento que é, tem que publicar, se não publicou, não pode, então eu acho que é por aí, já falei. Perfeito, passar a palavra para o deputado Flávio Serafini, que pediu a palavra, deputado Luiz Paulo, mas só para completar a fala de vossa excelência, nos 45 primeiros dias dessa legislatura foram três vezes mais frentes protocoladas do que quatro anos da legislatura anterior, é isso, três vezes mais o número de frentes, é sobre isso, deputado Luiz Paulo, depois deputado Serafini, deputado Josimar, professor Josimar também. Presidente, primeiro, repetindo o que eu disse ontem em plenário, o parlamento é um órgão colegiado, e a soberania do parlamento está no plenário, porque lá no plenário tem a representação popular dada pelos 70 deputados, então é um órgão colegiado, então não tem ação de parlamentar que possa ser solitária. A mesa diretora ela é eleita pelo conjunto dos 70 deputados, parlamentares, pouco importa se foi 36 a 34 ou 69 a 1, a mesa diretora representa os 70 parlamentares. Então tem questões de organização do parlamento que obrigatoriamente passam pela mesa ou obrigatoriamente passam pelo plenário. se vossa excelência atentar no regimento interno e vossa excelência atenta, a mesa diretora opina em todos os projetos de resolução. E por que opina? Porque o projeto de resolução diz respeito à organização do parlamento. Então não há dúvida sobre essas duas questões. se não há dúvida nós apresentamos em conjunto três parlamentares dos quais dois estão com mandato eu e o deputado Samuel Malafaia que é coautor também o projeto de resolução 149A de 2019 ele tem quase quatro anos e meio tramitando. e por que apresentamos a época? Porque essa polêmica já existia. Essa polêmica já existia. E por que que não se concluiu essa votação? Porque o praxe vinha dominando. É de praxe fazer isso, é de praxe fazer aquilo sem estar necessariamente escrito no regimento interno. só que tem que a sociedade e os parlamentos evoluem ou involuem e cada período é um período. Então a gente está vivendo um momento que não é necessário mais ter praxe. Até porque nem na CCJ existe jurisprudência firmada. Isso não é uma casa uma casa de poder jurisdicional não tem jurisprudência firmada. Tem acordos, decisões coletivas. Ora, dito isso, esse projeto 149A Me permite uma parte? E decisões que vêm se repetindo que não fazem coisa julgada mas que dão ali um norte que é o que a gente tem feito. Mas que podem ser revistas em qualquer momento, obviamente. Então quando começou a ter essas polêmicas sobre frente a gente pediu o desarquivamento do processo. Está publicado no Diário Oficial de hoje. Então o projeto de resolução existe, já tramitou tudo o que tinha que tramitar e falta o parecer sobre as emendas. Que todas as emendas feitas ou foram da bancada do PSOL ou foram do deputado Valdeck Carneiro. Foram os que emendaram. Emendas salutárias. Parte delas. Então o que cabe hoje? Cada um de nós pode ter um projeto de resolução na cabeça. O que cabe hoje? Dois caminhos. Primeiro, discutir as emendas no âmbito da CCJ. Perfeito. Devendo a CCJ. Aprová-las ou rejeitá-las. Ou aprová-las com subemenda. Passada essa fase, eu vou pedir pauta. aí cabe a votação do plenário. Aprovando ou rejeitando. Ou, se quiser, destacando alguma das emendas. Mas não cabe mais emenda. Aliás, esta não é a norma deste projeto. É a norma de qualquer projeto que é desarquivado. Então, dito isso, senhor presidente, se nós vamos discutir as emendas hoje, eu tenho opinião aqui, escrita sobre todas. Eu vou pedir para a vossa excelência, eu vou avocar, a vossa excelência não pode ser relator do próprio projeto que é autor. Não, eu estou falando que eu tenho opinião. A hora que o senhor for discutir, a gente está preenando a preliminar. Uma, 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 que eu proponho aqui como procedimento, até porque essa matéria precisa, precisa ser liberada ao plenário logo. O que eu vou propor aqui, vou avocar para mim a relatoria, porque a vossa excelência não pode ser relator do próprio projeto. Mas, como relator, vou pedir que a vossa excelência faça a apresentação das emendas, porque a vossa excelência conhece o texto original, obviamente, e também conhece as emendas. E a partir daí, a gente, em discussão, possa chegar a um consenso e finalizar esse projeto e colocá-lo em plenário na semana que vem. Então, deputado Luiz Paulo, vou pedir aqui uma vênia, a vossa excelência, para colocar o projeto em discussão e a vossa excelência, sendo o primeiro deputado inscrito na discussão, possa fazer uma apresentação das emendas apresentadas, para que os demais colegas possam entendê-las. Então, retorno a palavra à vossa excelência, o projeto em discussão. Presidente, muito rapidamente, se a vossa excelência me permitir, porque vai até ajudar, porque o deputado vai fazer aí o debate. Eu fui ler aqui, e aí peço ao deputado Luiz Paulo, que eu não consegui, porque eu sou cega e está muito miudinho aqui o negócio. Desculpa, deputado Verão, deputado Yuri presente, pedi que o deputado se tome assento aqui à mesa. Só você, vossa excelência, identificar... Alguém conceda o espaço para o deputado Yuri. Só você, senhora, se identificar, o artigo e tal, que aponta a necessidade da publicação pela mesa diretora. Porque, eu estou falando isso, porque esse foi um ponto, assim, crucial, que todos entenderam que tinha que ter a publicação da mesa diretora. E aí, eu não consegui achar. Porque, senão, a gente vai continuar chovendo no molhado. Se não precisa ter publicação da mesa diretora, continua as pessoas achando que pode fazer a qualquer momento e hora e que não precisa. Então, só é essa questão de esclarecimento, na verdade. Já que vossa excelência vai discutir, poder apontar, eu não consegui achar. Presidente, tem questão de ordem. Deputado Serafine, questão de ordem. Presidente, não sei como projeto... Eu achei registro, mas registro na publicação. Só responder a deputada Verônica. Deputada Verônica, vossa excelência, talvez, esteja lendo o texto original do trabalho. É o 149-A. A gente tem que fazer referência ao 149-A, que fala... Artigo 5º. Que fala aqui, vou ler para vossa excelência. Na verdade, é o artigo 4º, parágrafo 1º, deputado Luiz Paulo. O apoiamento dos parlamentares será formalizado através de ofício que será encaminhado à mesa para posterior publicação no diário oficial. Mas no artigo 5º... Para apoiamento? No artigo 5º. A nomeação dos membros da frente parlamentar será feita por ato do presidente, observada a ata de constituição e estatuto. Ou seja, ressalva a publicação e ainda entra no pormenor de falar que a nomeação dos membros da frente será feita por ato do presidente. Ou seja, não basta o mero protocolo. Vou retornar para a questão de ordem do deputado Serafine. Deputado Serafine. Presidente, eu não estava aqui na reunião da CCJ que iniciou esse debate, então eu não peguei todos os aspectos da discussão. Peguei duas intervenções suas no plenário. Deputado Serafine, a discussão começou com a formalização por dois presidentes de comissão relatando a formalização de frente que em teoria elas não atendiam nem o pressuposto do que está hoje no regimento por conta do caráter genérico e segundo os presidentes das referidas comissões elas adentravam na área temática de trabalho das próprias comissões temáticas. Então foi nesse sentido que começou a discussão. Nós promovemos um pequeno debate e aí veio à tona esse projeto de resolução do deputado Luiz Paulo já tramitando há quatro anos e meio na casa. Minha questão de ordem é o seguinte, porque eu acho que a gente antes de debater pormenorizadamente o projeto do deputado Luiz Paulo que eu acho que tem que ser o guia de fato desse debate esse projeto de resolução a gente deveria fazer um debate sobre como a gente tem a compreensão do caráter das frentes. Por que eu queria fazer essa ponderação? Porque eu acho que a gente está interpretando as frentes parlamentares como um problema talvez por uma necessidade de debater qual é a natureza de uma frente parlamentar porque a verdade é que as frentes parlamentares elas são iniciativas que são meso-oficiais elas têm justamente como característica diferente da composição partidária diferente da representação formal e proporcional dos parlamentares junto à casa ela tem como característica um a livre iniciativa de deputados que querem se reunir para lutar por uma pauta em comum ela pode ou não se confundir com o tema de uma comissão o deputado Luiz Paulo ontem deu dois exemplos lá no plenário que são nós temos no congresso nacional duas frentes tradicionalíssimas que uma é em defesa da saúde e uma em defesa da escola pública que naturalmente tem seus objetos concorrendo diretamente com o objeto das comissões mas por que não concorrem pela sua natureza porque uma é uma comissão institucional da casa que ela tem como prerrogativa de aparecer fazer audiência pública convidar convocar autoridades o que a frente parlamentar não tem prerrogativa para fazer por que então a formalização a formalização porque são iniciativas que geral se dão no âmbito do parlamento então por isso no geral pelo que eu tenho entendido inclusive nos diferentes parlamentos que eu tenho consultado sobre isso no geral o nível de formalização das frentes é bem pontual por que? porque é mais para o parlamento ter a ciência ter o controle ter o reconhecimento de aquela eu vou ser objetivo de que aquilo ali funciona quando a gente define uma regra institucionalização que depende de autorização do presidente ou que depende de algum tipo de passar por representação partidária por exemplo a deputada Verônica levanta preocupações que são absolutamente legítimas as frentes parlamentares elas não tem caráter de representação partidária pelo contrário elas tem como pré-requisito ter deputados de partidos diferentes justamente porque é característica delas ter esse reflexo da diversidade partidária para serem deputados se juntando por uma causa porque nós do pessoal já temos acordo no nosso programa sobre o que a gente defende para a educação para a saúde etc tem que ter algo que nos junte com outros parlamentares para levar essa luta à frente e a minha avaliação é que como é atualmente a regulamentação já contempla só que o que aconteceu teve uma enxurrada de pedidos de frente e junto com essa enxurrada a presidência resolveu segurar por entender que estava demais e abrir um debate político sobre isso então eu queria nesse debate político que foi aberto por essa perspectiva que foi trazida aqui eu queria dizer assim na minha avaliação as frentes hoje funcionam bem só que elas tem que ter mais claro alguns aspectos por exemplo quando elas não são publicadas fica uma dúvida qual foi protocolada primeiro aí um deputado vai ter que levar o protocolo para o plenário para mostrar para o outro ah, cumpriu ou não cumpriu os pré-requisitos aí os deputados que tem iniciativas semelhantes vão ter que apresentar e mostrar um para o outro o ato da publicação ele é importante por isso eu entendo que de alguma forma a presidência ela começou a administrar essa questão na medida que ela foi dando anuência para que as frentes mesmo não publicadas pudessem começar seu funcionamento por exemplo a frente é de comunidades terapêuticas eu não vi ela publicada no plenário mas vi que foi feita uma sessão solene entendo que essa sessão solene representou uma anuência da presidência para que ela funcionasse as frentes que eu organizo ou foram publicadas ou contaram com a anuência da presidência para que pudessem se instalar as outras que não se organizaram as que precisam dessa transparência então o que eu queria trazer para o debate é essa perspectiva do que representam as frentes parlamentares elas não concorrem com as comissões porque elas tem natureza e objetivos diferentes do que as comissões tem a fazer e acho que uma regulamentação que amarre aí vou concluir vai acabar levando a gente a ter outra iniciativa que esteja em paralelo ao que acontece nos outros parlamentos ao que são as frentes se vão ser bancadas temáticas se vão ser frentes parlamentares independentes só que isso é pior porque isso acaba tirando do âmbito do parlamento essa relação que é importante que tem porque as frentes acabam fazendo uma costura da sociedade civil com o parlamento nas frentes é comum você ter entidades da sociedade civil que tem uma espécie de assento permanente diálogo permanente que nas comissões não é possível pelo nível de institucionalização de representação do poder de proporcionalidade que as frentes parlamentares tem então eu só queria trazer esse outro olhar como alguém que tem atuado muito na frente todo mundo sabe por exemplo presídio a frente parlamentar em defesa da luta antimanicomial que é uma frente que está em contato permanente com a área de saúde mental do governo que tem iniciativas minhas discutidas na frente com outros deputados que se tornaram leis importantíssimas que hoje inclusive orientam políticas públicas que são fundamentais no estado do Rio de Janeiro que aliás eu na semana retrasada levei para o Ministério da Saúde uma política que está sendo feita aqui no Rio de Janeiro que partiu de uma iniciativa legislativa minha com o deputado André Siciliano que começou a ser implementada no estado e que hoje a gente está defendendo que seja implementado no Brasil inteiro então eu cito esses exemplos para destacar que eu não vejo as frentes parlamentares como problema se tiver 80 frentes trabalhando trazendo pautando essa casa trazendo projeto fazendo reuniões oxigenando a relação com a sociedade civil eu não consigo entender porque que isso é um problema então eu queria é só fazer a questão de ordem no sentido de defender que a gente faça o debate sobre como que a gente entende que é o papel das frentes acho que essas questões que a deputada Verônica levantou eu estou tentando trazer algumas outras questões para a gente conseguir fazer esse debate indo mais a fundo nessa questão da relação do parlamento com a sociedade que eu acho que é uma das principais centralidades do papel que as frentes ocupam vou passar a palavra ao deputado Luiz Paulo e os demais colegas também que queiram se inscrever para a discussão o professor José Mar também está inscrito o deputado Mink também só me permitam antes o deputado Luiz Paulo o deputado Luiz Paulo fez menção de fato a duas frentes tradicionais no parlamento nacional o deputado Luiz Paulo traz ao debate ontem no plenário o deputado Serafini também trouxe agora mas eu só por amor ao debate só trago aqui o seguinte no congresso nacional para a instituição de uma frente são necessários um terço das assinaturas dos deputados e deputadas então há uma regra institucional de necessidade de 171 apoiamentos para formalização da frente concordo que eu próprio fui presidente na legislatura anterior de umas três ou quatro frentes entre elas a frente em defesa do programa segurança presente da revitalização retomada do desenvolvimento econômico do centro da cidade que ensejou uma lei de autoria do deputado Alexandre Freitas fruto da discussão da frente parlamentar com a sociedade civil com os comerciantes da região do Saara da zona franca do centro então as frentes são produtivas não há a menor dúvida quanto a isso mas só trazendo esse debate institucional fazendo aqui como paradigma o congresso nacional brasileiro deputado Luiz Paulo para discutir presidente volto a dizer o conceito que eu defendo e para mim é o conceito da construção que o plenário é um ente soberano dessa casa depois do plenário a soberania exercita quando se trata da organização interna do parlamento pela mesa diretora comissão não tem capacitação para barrar nada porque a última palavra é sempre do plenário volto a dizer reafirmo para poder entender o conceito do projeto soberania do plenário ou a soberania quando se trata de organização é da mesa diretora dito isso existe no aprovada a resolução 223 de 2011 que ela no fundo ela modificou o regimento interno mas como ela não criou artigos no regimento interno ela corre paralelo com o regimento interno ela tem força de regimento interno mas não modificou o regimento interno o que que diz essa resolução só tem seis artigos artigo 1 a alerja reconhece o funcionamento do órgão de ação parlamentar denominado frente parlamentar organizado na forma estabelecida por esta resolução artigo 2 a frente parlamentar deverá ser composta por no mínimo três deputados filiados ao mínimo a dois partidos políticos tendo por objetivo uma ação política definida no seu estatuto e na sua denominação parágrafo único a perda de qualquer um dos condicionantes estabelecidos no caput fará com que a frente parlamentar deixe de existir perante assembleia legislativa que ontem já foi interpretada da seguinte forma mudou o período a frente acabou não acabou acaba se tiver menos de dois se não segundo a resolução terceiro o registro da frente parlamentar registro será realizado na mesa diretora através do seu responsável estatutário acompanhado da cópia do estatuto e da ata de fundação assinada pelos deputados as atuais frentes parlamentares existentes terão 60 dias para se adequar estabelecido nessa resolução e o artigo quinto revoga nove dispositivos do regimento interno este é o ato existente que tem gerado toda essa discussão por isso que em 2019 a gente tentou detalhar isso melhor então a primeira emenda do plenário foi a emenda modificativa número 1 que foi da bancada do PSOL acionada pelo deputado Elomar Coelho Flávio Serafine Dani Monteiro e Renata Souza ele propôs modificar a emenda corretamente porque a emenda original dizia altera o regimento interno da alerje resolução 810 de 97 para regulamentar a constituição e funcionamento das frentes parlamentares como a 223 não está claro que alterou ocorre em paralelo ele propôs uma emenda a emenda dizendo regulamenta a constituição e funcionamento das frentes parlamentares é um projeto de resolução então não teríamos nada contra a primeira emenda a segunda emenda entendeu os autores ele é o marco ele o Flávio Serafine Dani Monteiro e Renata Souza que devia se alterar o artigo 16 do projeto de resolução esse artigo 16 na verdade é inexistente mas o terror está em discussão mas a bancada do PSOL propôs que as bancadas do PSOL a época as frentes parlamentares serão extintas com o término de cada legislatura tanto isso não existia que a bancada ex-bancada do PSOL propôs eu não tenho nada contra a bancada do PSOL propôs em cima do substitutivo que foi a redação dada pela comissão de redação do substitutivo então o artigo 16 existe no substitutivo no PR original não mas existe na verdade o que a emenda propõe é o seguinte a redação original as frentes parlamentares serão extintas com o término de cada sessão legislativa e o que a emenda propõe é que será extinta com cada legislatura o termo correto é sessão legislativa mesmo não a sessão não sessão é ano legislatura ela quer que faça serva pelos quatro anos e o projeto original de ano em ano sim mas o projeto o aprojeto atual não entra nesse mérito perfeito então isso não existe eu particularmente senhor presidente eu estou dizendo que eu particularmente eu não tenho nada contra essa emenda perfeito nada contra a emenda pois não acho que o senhor está baseando a leitura das emendas no projeto originário não no texto substitutivo que é o que nós estaríamos avaliando agora eu estou eu estou eu estou lendo as emendas feitas pela bancada do PSOL e depois vender para o deputado Valdeck são poucas emendas não mas o que o deputado Serginho está dizendo é que vossa excelência não está tomando por base o que o senhor está cotejando com o texto original eu sei querido e essas emendas são incidentes são em cima do sim mas se porventura eu falar o artigo errado não tem problema nenhum porque eu estou lendo eu estou me detendo no mérito eu estou querendo dizer os artigos que a deputada Mônica solicitou adiante desculpe deputada Verônica eu um dia vou lhe me penitenciar com vossa excelência porque já é a terceira vez que eu lhe chamo de Mônica mas é Verônica só me perdoe de novo e cá entre nós nunca teve nenhuma deputada aqui desde que eu estou aqui que se chamasse Mônica não tem porque eu errar ah é a nossa Mônica Francisco então é isso Valdeck queria fazer menção a nossa Mônica Francisco é e aí ele tem uma confusão porque ele suprime o parágrafo único do artigo 8º do projeto de resolução não sei se tem no substitutivo no substitutivo tem anualmente as frentes parlamentares parágrafo único do 8º do substitutivo doutor Sérgio a frente parlamentar deverá encaminhar relatório trimestral à mesa diretora que será publicado no diário oficial e divulgado em seu portal eu particularmente também não tenho no substitutivo nada contra a supressão depois ele na emenda 4 ele pretende também suprimir o artigo 5º do PR o artigo 5º da do substitutivo é a nomeação dos membros da frente parlamentar será feita por ato do presidente observada a ata de constituição e estatuto isto já está isto está dito já está previsto está no artigo no próprio artigo 5º original porque a nomeação dos membros da frente parlamentar será feita por ato do presidente observada a ata da constituição então nada eu sou contrário a essa supressão a modificativa número 5 ele quer modificar o artigo 4º e seus parágrafos o artigo 4º e seus parágrafos diz o seguinte o apoiamento dos parlamentares será formalizado através de ofício que será encaminhado a mesa para a posterior publicação do diário oficial do ofício deverão constar a denominação objeto da frente devidamente justificado bem como o nome o partido dos seus signatários não haverá limite de número para o deputado aderir na condição de apoiador para fim de criação de frente parlamentar devendo o termo previsto neste artigo indicar com a sigla P que está aderindo a frente nessa condição parágrafo terceiro é vedada a criação de frente parlamentar com denominação ou objeto igual ou semelhante a de outra frente parlamentar ou comissão permanente funicionamento desta assembleia legislativa aí neste caso específico do 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 artigo 4º eu eu vou eu vou precisar ir ao artigo do original porque está muito alterado e eu não tenho concordância o artigo do original dizia o seguinte o apoiamento dos parlamentares mesma coisa em relação ao texto dele mas vamos lá nos parágrafos na verdade deputado emenda 5 ela está suprimindo um parágrafo está suprimindo o parágrafo segundo na verdade ela está sobre o manto sobre o texto de emenda modificativa mas na verdade é uma emenda supressiva pois é mas por isso que eu estou votando que ficou confuso na verdade a discussão dessa emenda é a questão do limite de deputados não presidente veja só o intuito da emenda é em relação é alterar a discussão quanto ao limite logo a seguir logo a seguir senhor presidente a gente vai entrar neste mérito porque na proposta na proposta não na resolução original a frente tem que ter no mínimo 3 3 de 2 partidos a proposta que a emenda do deixa eu ver se foi do PSOL ou do Valdeck foi do PSOL propôs foi para aumentar para 5 deputados me parece pertinente 3 deputados é muito pouco não tem comissão aqui que seja menos de menos de 5 então a proposta me parece pertinente e não tem o que mas isso que eu estou dizendo eu estou dizendo o seguinte que eu estou concordando com a emenda do PSOL de de C5 porque no mínimo o número mínimo de uma comissão permanente e não tem número máximo mas no texto já consta com 5 5 o que essa emenda do PSOL faz é alterar o número de partidos de 3 para 2 é isso sim querido mas também eu não tenho problema nenhum de ser de 3 para 2 não não há objeção eu acho que uma frente não pode funcionar com menos de 2 partidos porque senão é partido único e como pode ter menos de 5 então o conceito é está válido porque qualquer emenda a gente pode também consertar com o subemenda e aí vamos para a emenda 7 a emenda 7 então a emenda 5 é pela rejeição da emenda 5 não a gente aproveita o conceito não a 5 é que eu estava na 6 isso a emenda 5 não olha presidente olha só na emenda 5 a emenda 5 ele diz a ata de fundação a 5 seu presidente tem que ser rejeitada porque ele está modificando o artigo 4 está certo o artigo 4 é do apoiamento não é da ata não o artigo 4 é da ata o artigo 4 é da ata está certo está certo está certo está certo a gente pode tirar até alguma coisa do mérito mas a numeração está embolada está certo vamos para 6 vamos para 6 porque ficou hora se referindo ao projeto original e hora se referindo ao projeto do substitutivo então eu estou mais preocupado vamos para a emenda 6 deputado a emenda 6 é aprovada que é em relação ao número de deputados de ser 5 e 2 5 e 2 perfeito aí vamos para a emenda 7 emenda 7 deixa eu voltar lá para ela a emenda 7 é é uma nomenclatura para o efeito do disposto neste regimento estamos está se trocando a palavra regimento por resolução por resolução é não você está se referindo a esta resolução ela altera o artigo 1 que define o critério de um terço para ser instituído à frente essa essa emenda 7 ela tem que ser rejeitada ela tem uma pegadinha aí deputado de Paulo na verdade ela muda o nome mas ela rejeita a necessidade de um terço ela tira o critério de um terço de deputados no apoiamento não olha só ela altera o artigo 1 ela não é uma pegadinha não ela é uma uma emenda modificativa que muda o conteúdo é então na verdade estou dizendo que não é só uma emenda que muda uma palavra ela muda o sentido eu estou eu estou acatando eu estaria acatando o conceito de tirar regimento e resolução não mas não é isso não mas o artigo 1 eu não estou acatando porque o artigo 1 é um terço dos deputados para ter que ela estar alterando o artigo 1 rejeitar é porque é o mesmo acho que seria o caso de rejeitar é isso porque é o mesmo critério da emenda constitucional a gente não tem problema de fazer uma frente e colher 24 assinaturas a gente faz isso para as emendas constitucionais então então depois era só eu só vou fazer uma deuda que o seguinte de fato tem que tirar a palavra regimento pois é botar então a gente aprova com a subemenda isso tem que aprovar porque tem que tirar a palavra regimento e finalmente aprova 7 com subemenda só trocando regimento ainda tem agora tem a supressiva número 8 eu não sei se agora eu ver o Valdeck se ele está no 8 do substitutivo é do substitutivo o que eu concordo com a supressiva porque não faz sentido também se comissão que é formal que é estatutária que todos os partidos indicam a proporcionalidade não existe obrigatoriedade de relatório trimestral porque que a frente tem que fazer né eu concordo não é uma questão fechada claro que se eu presidir uma uma frente não vou ter problema nenhum de fazer relatório trimestral mas não é uma regra que exista pra outros mas aí fica o talante dos senhores pra mim não é uma questão importante veja bem deputado Luiz Paulo o artigo a emenda parágrafo único do oitavo o parágrafo único do oitavo é só a frente parlamentar deverá encaminhar um relatório trimestral à mesa diretora que será publicada mas ela mantém a exigência do relatório trimestral porque ela está suprimindo só o parágrafo único não o caput do artigo oito do artigo oitavo a discussão nossa aqui nesse momento é se a frente terá necessidade ou não de produzir qualquer tipo de relatório seja ele trimestral mas no oitavo no caput diz que tem mas é anual não é trimestral o oitavo diz anualmente as frentes parlamentares aí botar a resolução e aí o parágrafo único fala de trimestral então vamos suprimir o parágrafo único e mantém aceitando então acatando a emenda acatando a emenda supressiva oito que aglutina com a três ficaria oito ficaria sendo anual mesmo aglutinando aglutinando com a três agora vamos continuando nas emendas do deputado Valdeck agora não é mais da bancada do PSOL ele quer modificar o artigo 11 e seus é e seus parágrafos mas ele está lá no artigo 11 do projeto original tem que comparar os conjuntos é o mesmo é o 11 olha só o que ele está pretendendo é que as reuniões e audiências da frente parlamentar serão sempre públicas evidencia-se que sim podendo ser realizada na sede desse poder ou fora dele que também já está então não tem alteração em relação a redação original o caput do artigo perdão a única diferenciação é a criação do parágrafo segundo que estipula a necessidade de se atuar conjuntamente com a comissão temática quando houver audiência pública é só inserção do parágrafo segundo no artigo 11 sim mas o parágrafo segundo do artigo 11 ele coloca o seguinte as audiências públicas da frente parlamentar serão conjuntas quando tratarem de temas correlatos as comissões permanentes ou temporárias eu sou contra essa emenda eu acho válido mas teria que acrescentar porque veja só não é como alguns aqui defendem doutor Sérgio eu queria eu queria doutor Sérgio que o senhor prestasse atenção nessa questão não cabe a comissão permanente dizer se uma frente pode existir ou não ela não tem soberania para isso quem tem é o plenário ou a mesa ponto agora é de bom ao vitre imaginemos tem algumas assembleias e câmaras que agem dessa forma sim a câmara do rio inclusive na minha interpretação na minha interpretação que eu acho que é a interpretação que está implícita na constituição mas veja só a comissão de segurança pública comissão que eu participo de servidores públicos vai discutir imaginemos o plano de cargos e salários imaginemos da polícia militar é esperado que as duas comissões façam uma audiência pública conjunta olha só se eu crio aqui como tem no congresso nacional uma frente parlamentar que tenha como objeto a erradicação da tuberculose na área da saúde se a gente vai abrir um debate nessa frente sobre esse tema erradicação da tuberculose era justo que fosse uma audiência conjunta com a comissão de saúde é nesse sentido que eu estou dizendo não é obrigatório mas a obrigatoriedade de propor o convite deixa eu passar a minha perspectiva sobre isso deputado Luiz Paulo é na verdade a inserção desse parágrafo segundo é o deputado Valdeck está condicionando a realização de uma audiência pública a participação da comissão temática você acaba restringindo a atividade da frente eu estou dizendo não é para condicionar é para convidar convidar mas a frente pode convidar de qualquer maneira por isso que eu estou me posicionando contrário eu vou concordar com você presidente se me permitiu tem razão fica restritivo a discussão está aberta se o deputado quiser fazer essa palavra eu gostaria por favor nesse aspecto é porque ainda está na fala do deputado Luiz Paulo eu estou franqueando para os deputados que querem fazer a parte ele pediu um parênteses ali eu vou pedir também gentilmente em relação a essa questão eu tenho uma preocupação mas é por um outro viés nós falamos muito sobre a questão das prerrogativas quer dizer a missão e a prerrogativa da frente parlamentar é distinta da comissão eu concordo que seria de bom tom seria uma economia processual que todas as vezes em que você tem uma frente parlamentar com um tema correlato a audiência de alguma maneira as pessoas dialoguem tem uma transversalidade entre a frente parlamentar e a comissão mas é que do jeito que está redigido aqui pelo meu querido companheiro Valdeck você pode interpretar porque as vezes para mim por exemplo uma certa invasão de competência que é toda vez que a comissão permanente ela marcar uma audiência pública automaticamente as diversas frentes parlamentares né que tem alguma correlação com aquele tema obrigatoriamente tem que estar junto eu acho que isso é muito mais do funcionamento cotidiano da participação política me permite uma parte o próprio regimento diz que qualquer deputado pode participar de qualquer reunião com direito a voz o que me preocupa é que do jeito que está redigido e aí é distinta a minha preocupação do deputado Serginho é que fica um pouco parecendo uma coisa de invasão de competência porque na hora de marcar audiência pública quem é que marca é só uma questão que é o seguinte a gente precisa trazer à tona aqui o seguinte frente parlamentar não realiza audiência não é isso que eu estou falando frente parlamentar realiza reuniões presidente é isso que eu estou dizendo então na invasão porque você atrela a partir de agora todas as vezes que a comissão permanente de um determinado tema marcar uma audiência automaticamente isso estará vinculado a uma frente parlamentar com o tema correlato a frente se quiser e vai se quiser e vai é diferente só um instantinho professor Zamar que eu não terminei isso tem que ser da dinâmica da participação política da maneira como está redigido aqui no meu entendimento na minha compreensão daqui a pouco você chamou uma audiência todas as frentes que tiveram alguma relação eu acho que é da dinâmica da política acho que isso aí isso na minha opinião invade um pouco a competência de definição para concordar com a Verônica nesse tema mantenha a minha inscrição porque eu tenho outras questões para falar porque a frente parlamentar ela não é um órgão institucional da casa ela é um órgão de acolhimento que a casa faz essa tem que ser a interpretação que a gente tem é institucional é institucional é institucional no acolhimento mas por exemplo não é institucional da assembleia você faz um por exemplo quando a gente cria aqui regras para essa frente existir ela é uma frente que a casa reconhece como um canal de interlocução com a sociedade é institucional e está sujeita a apresentação de relatórios é mas eu vou debater exatamente a frente presidente a questão inclusive do relatório porque qual é a questão no fundo no fundo no fundo eu estou querendo aqui discutir eu vou me inscrever para isso que é a questão de concepção por que que tem que ter dois partidos envolvidos numa frente para que a frente não crie um caráter partidário certo essa é a lógica mas a frente ela é um espírito de união de deputados que trazem um assunto a casa que a casa recolhe e reconhece então por exemplo se eu quiser montar uma frente necessariamente juntar com o deputado Carlos Mink com o deputado Delaroli né meu vizinho lá de Itaboraí e a gente quiser debater um assunto e não necessariamente institucionalizar para que a casa tenha acolhimento ela é naturalmente uma frente do ponto de vista informal mas ela para ser formalizada ela tem que ter essas regras por que que eu estou querendo dizer isso porque senão a gente comete alguns equívocos que vão nortear para frente que vão nortear o próprio a dificuldade aqui de interpretação do regimento por exemplo se ela é algo institucional da casa a médio prazo você garante que tenha algum tipo de suporte financeiro institucional da casa aquela frente o que não é permitido na própria regimentação é nesse aspecto que eu queria colocar mas isso é parte da própria discussão e eu estou escrito para falar um pouco disso deputado Luiz Paulo então essa emenda eu já aderi a proposta do deputado doutor Serginho que ela tem que ser rejeitada e o senhor aduziu uma questão real a frente não faz audiência pública ela faz reuniões e não audiências públicas sim mas reunião pode ser pública ou não mas não é audiência aqui na verdade a audiência pública realizada por uma comissão por exemplo ela tem o poder inclusive de fazer convocação do secretário de estado e a frente não a frente não pode fazer pode convidar sem dúvida convidar você pode até com um deputado convidar um secretário para ir no seu gabinete ele pode ir ou não uma audiência numa audiência há deliberação numa reunião não enfim são aspectos mais jurídicos mas que é importante fazer a distinção continuando supressiva 10 o deputado Valdeck propõe subrimir o parágrafo único do artigo 6 eu sou contrário porque o artigo 6 diz o seguinte o lançamento a discussão e aprovação do estatuto que regulará os trabalhos da frente deverão ocorrer no prazo de 60 dias a partir do ato da nomeação dos seus membros a frente existe se ela não consegue fazer um estatuto de funcionamento de 60 dias essa frente não quer funcionar se não ficou a frente criei a frente mas ela não instala nunca perfeito perfeito então sou contra e finalmente a última emenda é a supressiva 11 suprimindo o artigo 16 as frentes o artigo 16 as frentes parlamentares serão extintas com o termo de cada sessão legislativa isso já está superado estou rejeitando porque serão extintas não na sessão na legislatura já está superado então ela tem que ser rejeitada e aí eu aduso o senhor presidente qual é a emenda que fala? é 2 então ela está prejudicada não, isso eu estou dizendo a 11 está prejudicada em relação não, a que está prejudicada pela aprovação da emenda 2 isso aí senhor presidente eu estou propondo no local que o senhor quiser uma sub-emenda revogando que pode estar lá no último artigo com sub-emenda revogando a resolução 223 de 2011 que está no 18 se não foi suprimido lá na na substitutivo tem que manter essa revogação porque senão vai ter duas resoluções sobre esse mesmo tema ok era isso presidente obrigado concordo plenamente com o deputado Luiz Paulo hein presidente deputado Luiz Paulo a sugestão de vossa excelência para fazer essa sub-emenda qual é o texto da sub-emenda? é que só para revogar a resolução anterior não, é que a resolução anterior está revogada no artigo 18 do 18 do 18 do substitutivo perfeito então já está contemplado é como a gente estava agora eu tenho uma dúvida eu tenho uma dúvida que eu não sei se seria o caso da gente fazer uma menção ao regimento reconhecer o regimento quando fala da frente ele fazer alusão a essa resolução que nós vamos aprovar agora e o regimento fala 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 não, o regimento não fala o regimento não fala nenhuma mas o vossa excelência tem razão o senhor pode tentar tentar ver que artigo do regimento caberia ter a letra A porque aí alteraria a emenda a emenda a emenda que proposta pela bancada o pessoal regulamenta a constituição e o funcionamento das frentes de pastas alimentares alterando o artigo tal do regimento a resolução tem o condão disso por que presidente? aí você bota a letra A ô Luiz já está escrito isso altera o regimento não, não, não o artigo mas aí tem que identificar um artigo que possa levar a letra A não, mas é é só para fazer a menção ao regimento, entendeu? para isso entrar dentro do regimento é presidente, estou escrito não, mas a gente está chegando a conclusão aqui ou então o excelência está escrito vai falar só que a gente está chegando a uma discussão com o artigo a gente vai usar ou então fazer uma emenda uma subemenda dizendo assim a presente resolução fará parte integrante do regimento interno perfeito 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 talvez talvez a gente pode fazer uma subemenda como tem a emenda número 1 que faz uma alteração a ementar a gente pode aprovar a emenda a emenda número 1 com subemenda para incluir esse texto do excelência ok que aí só faz a menção ao estatuto ao regimento presidente antes de passar a palavra só uma tem uma questão de forma complicada aqui do que está luspa por quê não mas não é para não é para botar o ar não é dizer integrará o regimento a presente resolução como aconteceu integrar o regimento tem que ter a regra o regramento de artigos então deixa só como resolução deixa como resolução presidente deixa como resolução só pela ordem se for o caso posteriormente a gente faz uma alteração ao regimento incluindo citando a resolução aprovada é isso pela ordem eu tenho reunião de bancada às 13 horas então 5 minutos para as 13 eu terei que me retirar só isso antes disso a gente vai votar em bloco alguns projetos para a alegria de vossa excelência deputado professor Josimar obrigado presidente não primeiro que é o seguinte quando a gente foi adentrando a própria discussão dos artigos a gente já entra dentro de uma lógica de uma concepção que está expressa nas frentes e é isso que eu quero aqui discordar e refletir primeiro por que que não tem a frente dentro do próprio regimento porque é aquilo que eu estava aqui falando a frente eu não tenho nenhum conceito aqui para definir mas seria algo para institucional ela não é algo específico que a casa tenha que regulamentar todos os seus passos a casa tem que regulamentar os seus passos de acolhimento essa é a lógica que está aqui e se você for olhar se vocês forem olhar todas as argumentações e as emendas que eu olhei atentamente do deputado Valdeck ele vai nessa direção que é o que liberdade de funcionamento das frentes como espaço de diálogo de reflexão de formulação e de acolhimento da casa ponto por isso que tem o artigo por exemplo o artigo a emenda supressiva dele se eu não engano é a 10 que vai falar aqui da da supressão do parágrafo único que fala aí que tem que ocorrer aprovação de estatutos por quê? porque a frente é algo que você constrói para diálogo de parlamentares aqui dentro da casa a gente pode por exemplo o deputado Fred Pachico pode criar uma frente em defesa da não sei da questão ele é católico da renovação carismática ter 3, 4 deputados para debater o tema que vão ser de subsídio para as comissões ou para um conjunto de ações institucionais aqui dentro da casa e que não necessariamente precisam estar incorporadas institucionalmente a casa no seu conjunto por quê? porque a casa ela tem para a sua versão externa ela tem que ter unicidade mas para as suas ações internas ela tem que ter pluralidade a frente ela garante a possibilidade de pluralidade no próprio debate essa que é a questão por isso que não tem que ter detalhes muito rígidos não tem que estar amarrados em regimento ou qualquer outra questão como que a frente vai funcionar ela tem apenas que ter resolução que dê normativa de acolhimento em relação a própria frente eu acho que algumas coisas que eu iria falar já estão superadas o próprio mal-estar que é o mal-estar de ela ser uma comissão em paralelo então se ela não é uma comissão em paralelo ela não pode convocar audiência ela não pode fazer explanação pública ela não pode dar condições públicas ela tem o dever de discutir os pontos e as perspectivas quando teve aqui um debate em um dos debates se tinha que ser convocada a frente para uma comissão de saúde alguma coisa nessa direção não quem convoca a audiência pública na casa são as comissões temáticas relacionadas a esse fim outro aspecto também que ficou duvidoso que é se uma legislatura passa uma frente passa a existir na segunda legislatura passa quebra-se um princípio que é o princípio está batido no texto já é na própria legislatura que eu acho que é o correto até porque a função do deputado acaba na própria legislatura um exemplo o deputado Flávio Serafini o próprio Minc o Minc ele tem mandatos o nosso decano aqui de 10 mandatos vitalício mandato vitalício deputado vitalício ele tem 10 mandatos os 10 mandatos dele a cada mandato foi renovado o mandato mas não necessariamente é a mesma relação até porque foi eleito por partido diferente por condições diferentes então a temporalidade da frente está aqui construída eu só queria colocar isso e um último artigo que eu queria colocar que eu queria questionar e fazer talvez uma reflexão é sobre o 5 a nomeação de membros da frente será feita por ato do presidente observando a ata de constituição e estatuto nós teríamos que melhorar a redação porque esse número 5 aqui ele dá ao presidente pode vir a dar ao presidente o poder discricionário de determinação das frentes isso é algo que nós temos que refletir um breve aparte eu só eu não entendi porque é toda a nomeação por ele desculpe posso pedir uma parte rápido professor Josemar uma parte a vossa excelência concordando com esse último ponto aqui tentando propor para o deputado Luiz Paulo também para todos da comissão uma alternativa que é o seguinte é cumprindo tais e tais será publicado pela presidência etc fica mais fácil na verdade a mesa diretora verifica verifica se cumpriu tudo que a sua resolução diz uma vez mas isso é redundância deputado Mink está claro o texto se tem uma previsão se não tiver a ata de estatuto não tem previsão tem que cumprir pode ou não ser publicado esse é o ponto do Josemar sim tem que publicar me permita o presidente não está opinando me permita só concluir o presidente não está opinando nem vai opinar se os cinco membros ele não quer um ou quer outro ele vai publicar ele não pode fazer censura aos membros ou ele publica ou ele não publica ele não pode publicar como faz em qualquer comissão restringindo retirando sacando um membro a grande dúvida ou a presidência o grande poder da presidência da casa é publicado ou não a minha questão pegando o Josemar professor Josemar deputado presidente presidente constitucionalista Amorim é que está claro o seguinte que cumpridas essas questões verificadas essas questões será publicada pela presidência da mesa diretora me permita deputado Mink me permita é porque é uma linha tênue é uma linha tênue é um detalhe como diria um amigo meu o diabo ele mora no detalhe é porque é o seguinte se eu estou para dialogar aqui com a fala do deputado professor Josemar é porque é o seguinte o que fica no ar é cumprido todos os ritos tem lá o número de assinaturas determinada tem lá o número de partidos determinado não querendo invadir na verdade querendo reforçar a competência da presidência da casa mesa diretora e tudo mais não pode não publicar entende então assim aí eu vou voltar na minha fala primeira que dialoga com a questão do veto político então longe disso acontecer nos dias de hoje mas você está compreendendo alguém foi lá cumpriu todos os pré-requisitos tem o número de partidos tem o número de assinaturas e por algum motivo alheio ao nosso conhecimento essa coisa não é publicada nunca então então vossa excelência tem que botar uma sanção ao presidente no texto da resolução mas não é sanção é para reforçar reforçar deputada Verônica está implícito que cumpridos os requisitos não cabe ao presidente fazer juízo de valor dos membros nem apartar não há nenhum poder discricionário presidente me permite ler o artigo 5º pois não a nomeação dos membros da frente parlamentar será feita por ato do presidente observada a ata de constituição e estatuto a gente já impôs uma ordem ao presidente eu estava de presidente mas a gente não pode deputado a gente não pode impor numa resolução que o presidente está obrigado a invitar nem retirar uma imputada obrigado cabe ao apresentante da resolução entrar com o mandato de segurança contra o presidente o termo não seria obrigar será feita será feita mais impositivo que isso está impositivo está impositivo será feita nos termos da resolução após a leitura do deputado Luiz Paulo eu fui contemplada porque ele usou um termo se o presidente não publicar é o termo correto não imagina não tem nada disso é tudo paz e amor será agora a partir da leitura está resolvido será feita está resolvido eu quis dialogar com a fala do professor José Mar porque a preocupação dele me pareceu pertinente mas a leitura deputado Luiz Paulo contemplou será o será está perfeito mas o será tem que ter a preocupação é a temporalidade se há uma interpretação diferente mas é porque tem 60 dias também já deputado Iuri presidente muito obrigado primeiro quero valorizar a importância desse debate sobre o prisma da autonomia parlamentar mas também nós termos o mínimo de regulação sobre as instâncias do parlamento essa discussão sobre qual é a natureza da frente ela é pertinente mas eu acho que a gente não pode deixar de ignorar como colocou muito bem o deputado Luiz Paulo que a gente está numa casa que tem instâncias ao qual o plenário é a instância soberana sendo assim a frente parlamentar pode não ser um órgão mas é uma instância de debate de encaminhamento de proposição desse parlamento me permite uma parte que é o que a diferencia de um mero grupo porque qualquer parlamentar pode fazer uma reunião um grupo e aí eu acho que o regimento ele já consegue organizar isso como colocou o doutor Serginho porque o artigo 15 do regimento fala o seguinte a mesa diretora compete além das atividades e funções atribuídas em outros dispositivos regimentais a resolução é um dispositivo regimental aí seguinte no inciso 2 ela coloca tomar as providências necessárias para o funcionamento da assembleia em qualquer setor ou sob qualquer circunstância isso reforça a nossa ideia de que cabe sim a mesa diretora garantir o funcionamento do parlamento e aí no artigo 95 do próprio regimento a gente vai ter a seguinte chamada o projeto de resolução que é um dispositivo regimental é destinado a regular com eficácia de lei ordinária matéria de competência privativa da assembleia e de caráter político processual legislativo a frente parlamentar tem o caráter legislativo porque ela é inerente a nossa atuação enquanto parlamento então eu já vejo que o regimento contempla a gente poder regular isso por resolução tendo isso em vista eu queria de forma rápida defender aqui a minha fala em dois eixos iniciando justamente por essa concepção de instância a ideia da frente parlamentar é abrir espaço para a sociedade civil de maneira mais orgânica nas discussões do parlamento essa é a grande diferença da comissão para a frente parlamentar não à toa no próprio na própria redação do vencido a gente tem aqui no artigo décimo além dos parlamentares que subscrevem o termo de adesão são considerados membros efetivos e poderão integrar a frente parlamentar e aí aponta no inciso segundo representantes de entidades públicas ou privadas então quando a gente defende a autonomia da frente parlamentar e a necessidade de regulamentar mas sem prejudicar o seu trabalho a gente chama atenção que numa frente parlamentar diferente de uma comissão permanente ou extraordinária entidades públicas e privadas podem participar como membros envolvidos na atuação da frente parlamentar agora eu concordo e acho que até é bem razoável o que o presidente falou ontem que é muito difícil numa casa que tem 34 comissões permanentes algumas comissões de representação outras especiais a gente tem 81 frente parlamentares mas eu também não posso abrir mão da ideia de que a gente tem na frente parlamentar a possibilidade de fazer recortes de assuntos transversais que perpassam por várias outras comissões não vamos conseguir discutir aqui os direitos dos trabalhadores da segurança pública se levar só isso para a comissão de segurança pública porque a comissão de segurança pública tem coisa pra caramba pra discutir e a frente dá essa possibilidade de a gente fazer um recorte e potencializar a ação política só um momento deputado só pra terminar esse pensamento a ação política que também consta aqui numa da parte dos textos que eu não tô conseguindo encontrar agora mas que justifica que a função da frente por essência também é fazer uma ação política uma parte pra vossa excelência é só pra dizer que no parágrafo primeiro do artigo primeiro diz o seguinte falando para o efeito do disposto nesse nesta resolução considera-se frente parlamentar a discussão e o aprimoramento da legislação e de políticas públicas para os estados do Rio de Janeiro referentes a um determinado setor ou tema quando é um antiplenário eu digo deputada Marta Rocha tá no Panamá foi lá convidada pra um debate sobre erradicação da tuberculose tem uma proposta de uma frente parlamentar da erradicação da tuberculose tá exatamente nesse espírito é um tema mas um tema específico dentro de um mar de problemas da saúde é isso então essa é minha perspectiva de defesa no que tange a concepção e o entendimento de que é sim uma instância essa coisa se é informal ou informal não existe o que a gente tem que debater aqui é que é uma instância não é um órgão até porque a atual resolução o regimento inclusive pelo princípio da simetria o ato da mesa que cria o registro das frentes parlamentares na Câmara Federal ele coloca que não pode ter nenhum tipo de disposição orçamentária ou de gasto então por isso que não é um órgão porque não existe estrutura administrativa e aí eu acho que inclusive a gente tem que suprimir aqui no artigo 7º o inciso 3º composição e administração porque não tem administração já que não tem recursos humanos e não tem recursos até mesmo financeiro e orçamentário então isso é uma ideia a segunda ideia para eu poder encerrar mesmo é justamente voltando a análise do que a gente tem como o maior regramento de um funcionamento de casa legislativa que é o funcionamento do congresso eu não sou eu sou um municipalista libertário essa é a minha concepção de ciência política então eu não sou muito confortável com apesar de ser cláusula pétrea da constituição eu estar aqui para defender a constituição também pela forma como se deu o pacto federativo brasileiro eu gosto muito mais de uma ideia de confederação do que de federação eu sei que os positivistas aqui vão discordar de mim mas entendendo a pluralidade do país e a diversidade dos nossos municípios e estados 5.570 municípios eu defendo um modelo mais descentralizado e aí uma confederação seria melhor no meu entendimento da ciência política do que uma federação mas se vivemos numa federação é importante sempre garantir esse princípio da simetria inclusive no funcionamento do legislativo e lá na Câmara Federal no Congresso Nacional o funcionamento das frentes parlamentares é dado por um ato da mesa mas com o espelho do regimento interno e aí eu coloco aqui duas palavras que são irmãs mas são divergentes também para a nossa discussão que eu acho que faz parte aqui dos maiores enfrentamentos que a gente está fazendo palavra registro é diferente de palavra autorização no ato da mesa da Câmara Federal aponta o termo registro na nossa atual resolução que regulamenta o funcionamento das frentes parlamentares também fala o termo registro então independente se a gente está confortável ou não com o texto que está colocado aqui que eu tendo a concordar também o que a gente não pode deixar expresso ao regulamentar a frente parlamentar é que a nossa autonomia enquanto deputados e deputadas eleitos para nos organizarmos em determinado tema precisa da autorização do presidente porque não é isso que está colocado no texto atual não é isso que está colocado na resolução em vigor e não é isso que está colocado na Câmara Federal é muito claro os parlamentares reunidos cumprindo as condicionantes isso eu sou 100% favorável tem que ter condicionantes inclusive acho que a gente pode debater o número maior de signatários o número maior de partidos só não acho também que precisa ser um terço mas tudo isso aponta para um caminho de que a mesa recebe o registro mas ela não pode ter uma condicionante de autorização porque aí ela está atropelando uma instância uma instância parlamentar que é a frente parlamentar qual artigo em especial com a excelência só me dá uma parte eu não estou dizendo eu acho que o texto contempla presidente no artigo terceiro fala o registro da frente será realizado exato eu digo que o texto está contemplando é que a gente teve uma discussão anterior se comissão vai autorizar ou não presidente e aí para concluir mesmo passando para o nosso querido decano eu queria só relembrar uma outra coisa publicidade é um princípio da administração pública é uma obrigatoriedade de qualquer agente público e de qualquer órgão está lá dentro do limpe os princípios que a gente tem além de outros que foram incorporados depois pelo direito então é um princípio mas não pode ser uma condicionante o texto está claro o presidente tem que publicizar mas ao mesmo tempo eu acho que tem um lugar cinzento aqui aí tem a ver com as relações políticas de maioria minoria de oposição de situação que a gente não resolve aqui porque aqui é um debate extremamente técnico que a gente precisa entender que a não publicização também não pode condicionar o não funcionamento da frente porque aí é uma omissão do presidente porque a publicização é um princípio e não uma condicionante então encerro aqui a minha contribuição dizendo que estou gostando da forma que o texto está ganhando esse colegial está de parabéns presidente a gente só precisa fazer um ajuste ou outro presidente deputado Luiz Paulo deputado para discutir depois não quero discutir não só pedir uma parte presidente eu já levantei essa questão em plenário de uma maneira geral se a gente for artigo 20 do regimento interno são atribuições do presidente se nós formos lá no artigo item 5 desculpe inciso 5 alinhar o que está escrito determinar a publicação no diário oficial da LERJ imediatamente ou no prazo de até 5 dias úteis da data de recebimento de matéria referente aos trabalhos do poder legislativo de autoria do deputado comissão ministério público outros poderes ou por iniciativa popular esta mesma a linha A do inciso 5 do artigo 20 é o que em tese vale para qualquer projeto de lei que você apresenta está escrito no regimento interno são 5 dias aí quando eu eu falo isso em plenário muitas vezes até o senhor falou isso presidente pisciane o presidente o fato de outros presidentes não terem cumprido o regimento interno não alterou o regimento interno então isso é o desejável a gente tem um exemplo das CPIs não aqui na casa geral no congresso nacional na gestão passada pelo que eu li nos jornais apresentaram mais de 100 CPIs contra o presidente da república de então o presidente não estalou nenhum não tem lá definido o prazo ele senta em cima não define aqui no caso específico fala em 5 dias então eu entendo que a frente está superada essa questão existe um componente político mas acho que a gente conseguiu regular na resolução e não adianta também eu não farei essa tolice o presidente entra com mandato de segurança claro que o deputado entra com mandato de segurança aí no dia seguinte publica o mandato de segurança perde o objeto e eu acho que e também acho o presidente na verdade é um instrumento quando tem alguma autoridade que cerceou algum direito seu sim querido está facultado então não considera tolice a frase foi minha sim mas eu considero que as questões da política tem que ser resolvidas na política e não com judicialização justamente por isso que eu acho que eu considero que o texto de vossa excelência está correto não adianta a gente querer criar redundâncias em cima de redundâncias para chover no molhado em cima de um texto que já está sendo impositivo a partir daí a decisão é ou resolve na política ou toma as atitudes cabíveis que se achar pertinente presidente posso falar deputado Serafine ah desculpa pediu antes de vossa excelência presidente serei breve quero só voltar aqui ao ao ponto que o deputado José Mar levantou e dialogar com vossa excelência e com o doutor Serginho muito no sentido do que o Iuri alou muito no sentido do que o deputado Iuri destacou eu acho que a gente tem uma palavra aqui que a gente pode estar dando uma responsabilidade para os presidentes da LERJ que eles não tem necessidade de ter porque o presidente da LERJ ele tem prerrogativa de fazer inúmeras nomeações nesse caso aqui ele não tem a prerrogativa de nomear ele tem a prerrogativa de publicar porque quem compõe são os membros de acordo com a ata e de acordo com as adesões então o que eu acho que a gente tinha que fazer era ajustar o texto para não falar o presidente nomeará mas o presidente publicará de acordo com não sei o que observada a ata porque o presidente ele tem a prerrogativa de nomear um monte de coisa na assembleia mas nesse caso aqui não é exatamente nomear observando a ata é publicar a composição observando a ata porque o presidente pode divergir inclusive de uma composição mas ele não tem a prerrogativa de escolher essa composição se me perdoem a parte é o que eu digo me parece de uma redundância me perdoe se estiver sendo contrário ao entendimento de vossa excelência mas o presidente publicará a composição ou nomeará os membros me parece exatamente a mesma coisa a gente não está dando ao presidente seja ele qual for a discricionalidade de escolher o membro ele vai nomear conforme a ata não está conforme a ata está observada a instruição vai se dar cumprido os requisitos a grande dúvida é o seguinte ou o presidente usa a força política dele contrariando o disposto na própria resolução e não publica aí a gente entra adentra uma questão política ou jurídica mas ele não vejo hipótese a gente não está dando essa hipótese dele constituir uma frente diferente do que está na eu só estou sugerindo porque eu acho que existe uma diferença entre quando você nomear geralmente a autoridade tem a prerrogativa de fazer uma escolha aqui não há poder discricionário nenhum do presidente eu até entendo a preocupação me perdoe saudar a presença ilustre deputado Anderson Moraes seja muito bem-vindo falando aqui o deputado Flávio eu entendo até a preocupação quando a gente está dentro do parlamento e existe uma minoria e uma maioria enfim quando eu estou discutindo aqui a frente parlamentar eu até mostrei para o deputado Luiz Paulo ainda que eu seja por exemplo hoje de base do governo e faço parte de um grupo que é a maioria eu pedi para retirar um texto que era bastante restritivo quando falava que para ter a audiência pública precisaria estar com a comissão porque aqui a gente está tratando de prerrogativa de deputado não há nenhuma discricionariedade do presidente então assim não existe essa hipótese cumprir os requisitos para a constituição ela tem que ser publicada deputado Mink é rápido e sobre um ponto específico e já logo aqui com o deputado Luiz Paulo e com o vossa excelência com todos da comissão seguinte a questão da nomenclatura da frente da nomenclatura da comissão vou dar um exemplo que me diz respeito no parlamento federal existe a comissão de meio ambiente existe a frente ambientalista há 500 anos aqui na assembleia legislativa existe a comissão de meio ambiente existe a frente ambientalista há 500 anos há dois dias atrás eu estava na audiência da comissão presidida pelo deputado Jorge Felipe Neto quando nós dois anunciamos em conjunto para o dia 27 que é dia da mata atlântica uma audiência conjunta da frente da comissão para discutir projetos relacionados à mata atlântica ou seja o termo ambientalista só para dar um exemplo alguém vai dizer não, isso é idêntico à comissão de meio ambiente mas enquanto a comissão de meio ambiente tem todas aquelas prerrogativas que a comissão tem fazer audiência pública da parecer convocar foi já mencionado esta frente trata de alguns pontos específicos por exemplo a questão da mata atlântica tem legislação federal tem legislação estadual e por acaso no caso específico há uma grande concordância entre o presidente da comissão que é o Jorge Felipe Neto e quem preside a frente que sou eu que estamos juntos tanto na frente quanto na comissão então só para dizer isso alguém poderia não sei se eu estou inventando alguma história ou se é a questão da terminologia comissão de meio ambiente frente ambientalista sempre houve na Câmara Federal sempre houve aqui a minha pergunta é alguém acha que isso de não ter uma terminologia colocaria em causa a ver simultaneamente a comissão de meio ambiente e uma frente ambientalista como aliás sempre houve tanto na Câmara quanto na Assembleia a restrição é só para não haver plágio do nome da comissão temática frente ambientalista legal não tem uma frente da comissão de meio ambiente formal de ambientalista é a comissão de meio ambiente ao meu ver não pode haver uma frente parlamentar de meio ambiente porque conflita e causa dúvida até para a população em geral no caso nosso até facilita que a gente faz tudo em conjunto então já é meio caminho andado duas questões rápidas vou pedir celeridade dos colegas para a gente tentar votar pelo menos em bloco e vossa excelência tem que sair também artigo 20 atribuições do presidente letra j letra j artigo 20 inciso primeiro aline a j das atribuições do presidente nomear comissão especial nomear frente parlamentar porque a frente nada mais é do que uma comissão perfeito então já é das atribuições então vai para a área política ou jurídica segunda questão com todo o respeito ao nosso decano no presente momento esta frente que o Mink acaba de citar viu Mink Mink a frente que você acaba de citar neste momento não existe a frente ambientalista não existe não foi publicada não existe existia não ela encerra não existe ela foi publicada ela foi publicada foi publicada esse ano não foi publicada foi dada a entrada no pedido mas não foi publicada é dada a entrada no pedido tem 81 é porque as comissões que já existiam ela para continuar existindo ela só precisa que seja publicado o pedido de recondução e pelo que eu entendi da frente ambientalista foi a gente pegou a frente que já existia a gente volta a essência de toda a discussão a gente está de qualquer forma está regulamentando agora se não foi publicado a gente dá entrada se Deus permitir a partir da semana que vem já sob o manto da nova regulamentação fruto da resolução discutida agora vai ser publicado e esse tema que é legítimo que todos os deputados todos os partidos todas as vertentes ideológicas tenham as suas frentes funcionando com o mínimo de regra então não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão passo a ler diante do que foi discutido o parecer do projeto de resolução 149A de 2019 o parecer é pela aprovação das emendas 1, 2 e 6 1, 2 e 6 7 com subemenda para alterar apenas regimento 8 aglutinado com a emenda 3 apenas para suprimir o parágrafo o parágrafo único com subemenda 4, 5, 9 e 10 rejeitadas e emenda 11 prejudicada em razão da aprovação da emenda número 2 em votação em votação senhores que aprovam o parecer que acabou de ser lido permaneçam como estão aprovado vice-presidente deputado luspa eu queria só solicitar voa excelência deputado serginho queria solicitar o presidente deputado luspa antes de publicar o substitutivo mandar cópia para todos os deputados para que todos tenham se de repente tem alguma coisa que não saiu como discutido tem sido o hábito acabar com as pegadinhas e divulgar antes os substitutivos muito obrigado senhor presidente presidente só para esclarecer foi dia 8 de fevereiro publicado a frente parlamentar ambientalista do deputado Carlos Mim publicado o pedido não a frente a recondução da frente o pedido não porque nas normas atuais é uma frente que já existe ela não se extingue quando terminando ela pode ser reconduzida deputado Flávio Serafini o senhor me perdoe mas ontem em plenário sem nominar a minha pessoa o presidente citou um artigo do regimento interno para dizer que esse dispositivo que vossa senhora vossa excelência está alegando e que eu sempre alego ele não não cabe dentro do regimento interno eu não acho esse dispositivo no regimento mas foi dito isso ontem se não cabe não podia ter sido publicada nenhuma eu estou concordando com o princípio mas foi dito isso é só pegar os anéis de ontem para encerrar a discussão porque na verdade o que a gente está tentando fazer de forma propositiva é estabelecer um critério que foi discutido aqui no colegiado democraticamente e se Deus quiser semana que vem vai estar em plenário a gente vai aprovar a resolução na forma do substitutivo e a partir daí um compromisso inclusive da CCJ é de cobrar a publicação já na forma mencionada no âmbito dessa resolução das frentes e que as frentes possam funcionar realizar suas reuniões enfim vou abrir de forma rápida aqui declarar aberta a sessão ordinária conforme a edital de convocação para que a gente deputado Luz Paulo obrigado para que a gente vote pelo menos em bloco como temos feito os projetos que são relacionados às inconstitucionalidades e às prejudicabilidades obviamente se algum deputado presente tiver um projeto seu na pauta ou de interesse seu a gente faz a inversão de pauta vota o projeto do deputado interessado mas para pelo menos a gente votar algum projeto da ordinária então vou chamar os trabalhos a ordem e colocar em votação os senhores que aprovam a votação em bloco dos blocos da prejudicabilidade das inconstitucionalidades senhores que aprovam a votação em bloco permaneceu como estão pois não eu vou ser claro aqui deputado Mink as inconstitucionalidades são os projetos 48 a 58 40 também presidente incluindo 7 e o 40 da pauta que são dois pareceres pela inconstitucionalidade que estão fora do bloco repetindo os projetos 7 e 40 e do 48 ao 58 são todos os projetos que versam o 40 está pela inconstitucionalidade pela inconstitucionalidade 7 e o 40 eu mudei meu parecer beleza beleza a concordância a concordância presidente presidente o 58 tem que saber quem pediu senhor presidente se eu poderia retirar o 50 e o 53 por gentileza então retirado do bloco o 50 e o 53 a pedido do relator senhor presidente o 58 o deputado mim que apresentou um voto em separado eu gostaria de debater então vou vou retirar o 58 também porque tem voto em separado o relator não está mais o apresentante do voto em separado não está mais aqui então vou retirar o 56 e o 58 a pedido do deputado Luiz Paulo relator pronto a pedido pedido do deputado Luiz Paulo já o deputado Luiz Paulo não está funcionando como membro está funcionando como membro está funcionando como membro pronto então já está ok ah isso aqui está certo saiu o Serginho senhor presidente vou pedir vista do 51 então quem é o outro membro titular que saiu ah esses não estão sendo votados Delaroli não Delaroli está aqui não Delaroli Filipinho Verônica foi no banheiro aproveitar a ausência do banheiro deputado de vista deferida deputado Yuri é o deputado deputada Verônica está fora deputado Yuri está funcionando como titular pediu vista de qual projeto da resolução 51 da pauta retirado então vamos chamar os trabalhos a ordem de novo para o seguinte deputado Ming retirados de pauta o projeto 50 53 56 e 58 anotou aí 50 53 56 e 58 e projeto 51 da pauta com vistas para o deputado Yuri 54 54 retirado de pauta também a pedido do relator tirando esses votaremos o 7 40 e os demais projetos exceto os citados anteriormente senhores que aprovam a votação em bloco permaneçam como estão aprovada a votação em bloco os projetos estão em discussão senhores deputados que queiram discutir apresentar voto em apartado estejam à vontade não havendo quem queira discutir encerrada a discussão vamos votar em bloco senhores que aprovam os relatórios originais permaneçam como estão aprovados os relatórios originais excetuados os projetos que foram retirados de pauta e o projeto que está com vista para o gabinete deputado Yuri agora peço vênia a todos aqui para votar os projetos que versam sobre prejudicabilidade quais sejam do 8 ao 11 da pauta algum deputado pois não deputado Fred Pacheco quero pedir para retirar de pauta o 9 por favor então o projeto 8 10 e 11 são os projetos que versam sobre prejudicabilidade retirado de pauta a pedido do relator o projeto número 9 em votação só um minuto também presidente por favor e o 11 também então em votação o projeto 8 e 10 são os dois projetos o 11 está retirado de pauta a pedido do presidente por favor pela ordem pela ordem deputado Fred Pacheco pela ordem o 9 não precisa retirar de pauta eu vou fazer uma alteração no parecer do 9 para constitucionalidade com emenda está certo constitucionalidade com emendas esse 9 não precisa retirar de pauta então a gente pode o 11 sim por favor era prejudicabilidade esse eu quero retirar de pauta aqui a consenso com o autor está bom perfeito então chamando os trabalhos da ordem está retirado de bloco do bloco das prejudicabilidades o projeto a pedido do relator o projeto número 11 da pauta o projeto número 9 da pauta continua em pauta estará no bloco mas ele não é mais pelo parecer retificado do autor do relator ele não inclui mais uma prejudicabilidade mas sim uma constitucionalidade com emenda exato então diante do exposto chamando a atenção dos colegas está em votação os projetos do 8 ao 10 sendo que o projeto 9 está retirado do bloco das prejudicabilidades é um projeto pela constitucionalidade com emenda em discussão não havendo quem queira discutir em votação em bloco conforme acordo colegiado os projetos de 8 a 10 da pauta senhores que aprovam os relatórios originais permaneçam como estão aprovado bem não havendo mais votação em bloco tem as anexações são dois projetos apenas são três projetos o projeto 4 5 e 6 da pauta tem o 2 também presidente o projeto 2 é anexação também o projeto 2 e o projeto é o 2 é o 2 só o 2 é o projeto de relatoria da deputada Verônica Lima o projeto o 2 e o 4 então o projeto 2, 4 5 e 6 são projetos pela pareceres pela anexação 2 4 5 e 6 os senhores que aprovam a votação em bloco dos projetos da anexação permaneçam como estão vamos votar em bloco há divergência em algum desses projetos? pois não deputada Célia qual o número deputado? então a gente botou aqui o 1248 2019 e vamos também eu citei aqui na anexação 5 5 5 645 mas o que vossa excelência está chamando atenção nós mas não vai anexar vai anexar o outro não faz diferença então não havendo mais quem queira discutir nem apresentar divergência ou voto separado em votação os pareceres originais senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados e vou pedir um esforço de vossas excelências porque há dois projetos que em tese não há discussão que são duas inclusões no calendário oficial do Rio de Janeiro aliás uma sugestão deputado Min que a gente faça uma extraordinária só com as inclusões de calendário porque a gente tem se deparado aqui com muitos projetos de inclusão de calendário que em tese não tem grandes discussões então pedir a CCJ que faça aqui uma inclusão fazer em bloco fazer em bloco mas fazer uma extraordinária em breve nas próximas semanas para a gente votar aí uns 30 40 projetos só de calendário mas no dia de hoje o projeto de número 1 e 3 da pauta são projetos de inclusão no calendário oficial do Rio de Janeiro o primeiro deles é de autoria do deputado do deputado Rosenberg Reis que cria o dia estadual da Igreja Evangélica Batista da Lagoinha e depois a gente tem o item 3 da pauta do deputado Daniel Librelon que cria a semana estadual de campanha de conscientização contra o afogamento nas praias Vossa Excelência me permite pois não deputado Mink concordando com esses eu solicitaria se fosse possível a Vossa Excelência que inclui nesse bloco o 22 que é da relatoria do deputado Filipinho Raves que declara o Rio Macaé como interesse turístico etc. Como já está com parecer pela constitucionalidade se fosse possível incluir nesse bloco para a gente aproveitar os minutos que nos restam Deputado Mink defendendo para desespero do deputado Chico Machado o município de Macaé a gente vai falar do deputado Chico Machado que Macaé tem um novo defensor nessa casa então incluindo a pedido do novo defensor de Macaé deputado Carlos Mink para dissabor do deputado Chico Machado o projeto 1 3 e 22 da pauta senhores que aprovam a votação em bloco permaneçam como estão aprovada a votação em bloco dos três projetos não havendo algum deputado inscrito para discutir ou apresentar voto separado não havendo quem queira discutir encerrado a discussão em votação os pareceres originais senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado algum deputado quer pedir inversão e chamar algum projeto de interesse específico dentre os que restaram ainda na pauta deputada Verônica quer fazer chamamento de algum projeto para que a gente aproveite o quórum deputado Fred afirmar deputada o projeto que está sob minha relatoria é o 9 chamando os trabalhos à ordem acho que nós já voltamos votamos nós alteramos o parecer para prejudicabilidade mas só para depois alinhar a questão das emendas que são sugeridas deputada Verônica especialmente o artigo 4º para atualizar a questão da Secretaria de Estado que é o nome enfim a gente pode depois com as assessorias atualizar nós aprovamos o relatório de vossa excelência pela constrionalidade com emendas com emendas isso aqui não está sugerido no texto estou devendo as emendas eu queria só registrar para a gente poder atualizar a questão das emendas que a gente acabou conversando mas não está no relatório agradeço vossa excelência deputado Flávio Serafini senhor presidente com relação ao projeto que está no número 36 da pauta projeto de lei 388 de 2023 qual é o item da pauta é o item 36 eu conversei com o deputado Fred Pacheco porque ele dava um parecer que anulava todas as propostas de mudança legislativa que a gente trazia para a lei mas essas propostas elas têm sido fruto de um debate que a gente junto com o deputado um processo que a gente tem feito junto com o ministério público junto com associações de cuidadores conselhos profissionais e que também estão fazendo parte nesse último período os deputados Munir Neto e Vitor Júnior sobre a questão de uma agenda de garantia dos direitos da pessoa idosa então eu sugeri o deputado Fred ele prontamente aceitou eu vou pedir uma eu vou solicitar uma audiência pública da comissão que trata dos direitos da pessoa idosa se não me engano é criança adolescente e pessoa idosa sobre esse tema para ver se a gente chega a um acordo comum de redação porque são emendas na verdade de mérito para a gente conseguir ter um entendimento sobre o tema e buscar então eu gostaria só que o projeto não voltasse a pauta até a gente conseguir realizar esse debate com mais profundidade como o projeto está formalmente com carga para a CCJ e não foi reencaminhado para vou sugerir que a gente faça uma audiência conjunta da CCJ com a comissão acho que o deputado Fred inclusive faz parte e pode representar a CCJ na discussão ambas as comissões então anotar aí esse projeto quando terminar a discussão na comissão temática a gente retorna o projeto tem outros projetos também ontem eu conversei com o deputado Vitor Júnior no plenário há projetos que versam inclusive tem um projeto de minha autoria inclusive mas tem projeto do deputado Vitor Júnior tem projeto do deputado Luiz Carlos Luiz Cláudio que versa sobre a questão de carnaval questão de financiamento de aporte financeiro para as escolas são alguns projetos que versam sobre a mesma matéria e aí o pedido deles é que fosse realizada também uma audiência pública e aí se possível fazer com a comissão de cultura enfim integrar algumas comissões para a gente realizar o debate e aí trazer os projetos a pauta para poderem seguir para plenário Presidente também queria só pedir se V. Exª pode inverter a pauta e colocar o projeto número 41 que está sob relatoria do deputado Filipe Hino Raves é um projeto de minha autoria se puder colocar eu agradeço 42 é o projeto 42 é o 321 de 23 isso isso tá certo isso 42 então chamo os trabalhos à ordem para incluir conforme requerimento do deputado Fred Pacheco o item 42 da pauta é o projeto de lei 321 de 2023 de autoria do deputado Fred Pacheco que institui o programa idoso ativo no âmbito do estado do Rio de Janeiro projeto de relatoria do deputado Filipe Hino Raves a quem eu passo a palavra para aparecer relatoria é pela condicionalidade com emenda porque no artigo 1º tá lá asilo público só para poder mudar instituição de longa permanência do idoso que agora está sendo usado já foi combinado com a assessoria do deputado só essa mudança na emenda por isso que é condicionalidade com emenda em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado mais algum deputado quer incluir algum projeto na votação de hoje algum algum interesse de bancada algum interesse específico então não havendo quem queira incluir já no avançar da hora peço desculpas a todos aí pelo avançar da hora mas foi pertinente a discussão em relação à resolução convoco para a próxima reunião na quarta-feira não sem antes dizer que foi distribuído para cada parlamentar conforme acordo nosso no início dos trabalhos daqui da CCJ a primeira a primeira súmula conforme as nossas decisões obviamente que não são súmulas vinculantes obviamente não são súmulas que possam ser mudadas a qualquer tempo mas demonstra ali o entendimento da CCJ um balizador face aos projetos que nós votamos aqui isso sem dúvida nenhuma vai nortear o trabalho dos gabinetes e obviamente pode ser revisto em qualquer tempo por qualquer membro da CCJ mas vai ser um hábito de mês em mês a gente divulgar os resultados das votações mais uma vez eu peço escusas a todos os deputados pelo volume de processo a gente está distribuindo novos processos mas tem sido fundamental esse empenho esse trabalho inclusive com as extraordinárias obrigado deputado Yuri deputado Guilherme Della Arolla deputado Fred deputado Verônica deputado Filipinho Raves deputado Carlos Mink deputado Célia Jordão deputado Flávio Serafini deputado professor Josemar nosso vice-presidente deputado doutor Serginho deputado Luiz Paulo que estiveram aqui está encerrada a sessão agradeço ao presidente de todos eu palinho eu palinho